Te confundo e tento Será que é hora de dizer Que eu não acredito em nada e o que me disse um dia acabar Será tão difícil de entender E quantas vezes ouvimos dizer o que iria acontecer Pode dar risada, eu te conheço e não é por nada O que será que eu gosto tanto em você Vou chegar mais tarde Talvez eu pare no mar Só pra eu me lembrar Que eu não tenho o que escutar E não é por mal e nunca é demais tentar Só que hoje eu vou até onde eu vou andar Sem telefonar, nem me preocupar e brumar Que não é tão difícil assim 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 No, I don't refuse to see